Olá, seja bem-vindo ao Estúdio em Portugal. Estamos aqui direto da cidade de Castelo Branco e toda a equipe do Estúdio em Portugal veio convidado para a gente conhecer um pouquinho da cidade e da estrutura do Instituto Politécnico de Castelo Branco. Bora lá? Transformem sua vida, fale pra geral, Estúdio em Portugal. E eu já estou aqui com o professor Antônio Fernandes, que é presidente do Instituto Politécnico de Castelo Branco. Aí no Brasil a gente costuma chamar esse cargo de reitor da faculdade. Aqui em Portugal chama-se presidente da instituição. E professor, eu gostaria de saber o que Castelo Branco tem de melhor para oferecer para o estudante internacional. Bem, Castelo Branco tem muito para oferecer aos estudantes internacionais, tem desde logo o Instituto Politécnico de Castelo Branco, com uma formação muito interessante em diferentes áreas, como já tiveram a oportunidade de visitar algumas escolas e irão visitar outras durante o dia da manhã. Temos Escola Superior Agrária, Escola Superior de Tecnologia, Escola Superior de Educação, Escola Superior de Saúde, Escola Superior de Artes Aplicadas e Escola Superior de Gestão. Portanto, temos uma oferta formativa muito diversificada, temos o grau de licenciado, também temos os mestrados, também é uma formação muito interessante na nossa instituição. E, portanto, o Castelo Branco em si, a cidade em si, é uma cidade com cerca de 40 mil habitantes. Portanto, é uma cidade pequena, mas é uma cidade com uma qualidade de vida muito interessante, é uma cidade muito segura, e é uma cidade que tem essa qualidade de vida a um baixo custo. É fácil arranjar um apartamento, é fácil arranjar uma casa, é fácil arranjar um quarto em Castelo Branco, é fácil tomar uma refeição em Castelo Branco, numa vida que tem qualidade e que é simultaneamente uma vida com um baixo custo. Depois tem outra coisa ainda, para além da segurança e do baixo custo, é a facilidade de chegarmos de um ponto ao outro da cidade, de uma forma muito rápida, de automóvel, de carro, que demora 10 minutos, a chegar de uma ponta à outra da cidade, mesmo com algum trânsito, mas a pé, entre as escolas do Politécnico, tirando a escola agrária, que fica numa quinta, com 107 hectares, todas as outras escolas estão muito perto uma das outras, 10 minutos a pé, e é muito interessante para os nossos estudantes, quer para os nacionais, quer para os estudantes internacionais, que é uma realidade que começámos a ter, há algum tempo a esta parte, nós temos vindo a crescer cerca de 50% ao ano no número de estudantes internacionais. Nós, no ano passado, em setembro de 2019, atingimos aquilo que é praticamente o topo da nossa capacidade de acomodação de estudantes internacionais, que andam na casa dos 330, 350 estudantes por ano. E a minha primeira impressão, logo que eu cheguei na cidade, é que é uma cidade ideal para quem tem família, para quem tem filhos pequenos, mas também para quem pretende sair sozinho de casa e se aventurar. Porque é uma cidade que, me parece, oferecer segurança, qualidade de vida para as crianças, tudo isso a gente chegou essa semana e ainda vamos experimentar um pouco das escolas aqui do Politécnico. Eu vou gravar tudo para vocês, e quando você estiver assistindo esse vídeo aqui no YouTube da sua casa, certamente já vai aparecer nas telas aí as sugestões do vídeo, então você vai clicando para conhecer um pouquinho de cada escola. Mas, professor, eu gostaria que o senhor apresentasse para a gente um pouquinho da oferta formativa e qual é o supra-assumo de cada escola aqui do Politécnico de Castelo Branco. Nós temos a Escola Superior Agrária e aí o estudante que quiser entrar numa formação relacionada com ciências agrárias, relacionada com o ambiente, relacionada com a enfermagem veterinária, o estudante deve escolher a Escola Superior Agrária. A Escola Superior Agrária tem um conjunto amplo de laboratórios, tem instalações muito amplas, é uma quinta com 160 hectares e aí o estudante tem a possibilidade de contactar diretamente com o campo, com as culturas do campo e também tem a possibilidade de contactar diretamente com os animais, porque nós temos animais nessa quinta e é uma experiência muito interessante e é uma formação muito prática que os estudantes têm nessa escola, uma escola que focava essencialmente na questão da enfermagem veterinária, da questão da proteção civil e também da questão das ciências agrárias. Depois tem a Escola de Educação. Na Escola de Educação você pode estudar a educação básica, você pode estudar o serviço social, você pode estudar o secretariado e você pode estudar também uma área muito interessante para nós, com uma grande relevância para nós, que é o desporto. E aí nós no desporto temos mestrado também em desporto e temos a licenciatura, o grau em desporto e atividade física. No fundo é formar futuros professores de educação física, no fundo é formar treinadores de futebol, treinadores de basquetebol, quadros que no futuro poderão estar a dirigir um ginásio, dirigir uma academia, ok? Essa é a Escola Superior de Educação que tem essas valências. Uma escola no centro da cidade, mesmo no centro da cidade, de Castelo Branco e com essas valências. Depois tem uma terceira escola, que é a Escola Superior de Tecnologia. Aí você tem as engenharias. Você tem a engenharia civil, você tem a engenharia eletrotécnica e telecomunicações, você tem a engenharia industrial, uma engenharia focada na indústria, no chão de fábrica, percebendo aquilo que é a dificuldade de pôr uma fábrica, uma unidade industrial em funcionamento. E depois tem a engenharia informática. Nós, aqui em Portugal e na Europa, a informática tem sido uma área de grande crescimento, a nível regional, a nível nacional, a nível europeu, a nível mundial. Hoje qualquer negócio tem informática por trás, tem um sistema informático, tem um software por trás. E, portanto, tem essa área muito interessante na Escola Superior de Tecnologia. Uma escola, fundamentalmente, das engenharias da nossa formação. Depois tem a escola de saúde. Você na escola de saúde tem uma formação mais tradicional, mais convencional, que é a enfermagem. E depois tem informações mais recentes, dentro do contexto da formação na área da saúde. Tem a fisiologia clínica, você tem a imagem médica e radioterapia, você tem também a fisioterapia, e você tem também as ciências biomédicas e laboratoriais, que, no fundo, era o que antigamente chamávamos, aqui em Portugal e na Europa, das análises clínicas. No fundo, são as técnicas de diagnóstico que qualquer hospital, que qualquer unidade de saúde precisa para poder diagnosticar qual a doença e poder, depois, de seguida, avançar para o tratamento clínico. E, portanto, a Escola Superior de Saúde é uma escola muito forte para nós, tem cerca de 850, 900 estudantes, e tem, de facto, estas áreas de formação. Depois tem a Escola Superior de Artes Aplicadas. Nesta Escola Superior de Artes Aplicadas, você tem duas áreas, duas áreas muito fortes. Você tem a área da música, e tem, desde o ensino da música mais teórico, à música propriamente dita, ou performance. Você tem a licenciatura em guitarra portuguesa, que é única no país. Você tem também a licenciatura em música e a vertente de instrumento, e aí você pode ter a vertente do piano, você pode ter a vertente do clarinete, você pode ter a vertente do violino, por exemplo. E, portanto, na Escola Superior de Artes Aplicadas, você tem essa área forte da música, e tem também a área do design. E, dentro da área do design, você tem três vertentes. Tem o design de equipamentos e interiores, mobiliário e interiores, e outros equipamentos para interiores de habitações e de outros espaços públicos. Você tem também o design de moda têxtil, e você também tem o design de comunicação, muito ligado à informática, nessa escola. Portanto, tem essas três áreas dentro do design. Depois, por último, na quinta escola, você tem a gestão. E aí você tem a gestão, um curso de gestão, digamos, propriamente dito. E depois tem também a gestão comercial, que é um curso muito focado na área de gestão, mas em termos comerciais. E tem também a solicitadoria, que a solicitadoria é no contexto do direito. É um curso que também temos na nossa instituição. E na conversa que eu tive aqui com o pessoal do gabinete, eu já descobri que o IPCB tem convênio com várias instituições por toda a Europa. Professor, me conta um pouco como é que funcionam esses convênios e como que os alunos internacionais têm acesso a isso. É verdade que ele pode vir para cá, estudar no IPCB e fazer um Erasmus para outro país da Europa? Sim, nós temos instituições parceiras em toda a Europa e os nossos estudantes têm a possibilidade de fazerem, de realizarem uma mobilidade Erasmus. No fundo, é os nossos estudantes que vêm para Castelo Branco fazer connosco todo o ciclo da sua formação. No caso das licenciaturas, são ciclos de 3 anos. No caso das licenciaturas da Escola Superior de Saúde, são ciclos de 4 anos. O estudante depois pode optar e pode ir fazer um semestre, um semestre inteiro, pode ir fazer a outra instituição de ensino superior na Europa. Inclusive, tem uma bolsa para poder fazer face a essas despesas adicionais que vai ter na Europa e aí o estudante pode estar um semestre a realizar as 5, 6 unidades curriculares, as 5, 6 disciplinas do seu curso. Naquele semestre, o estudante pode ir lá, pode ir à Europa e fazer lá essas unidades curriculares. Vem de lá com a documentação, vem de lá com o certificado e fica com as unidades curriculares feitas. Há semelhança também de estudantes que procuram o Instituto Politécnico de Castelo Branco para vir da Europa cá fazer também um semestre. E nós, por ano, temos cerca de 150 estudantes que nos procuram e que passam 3 meses, 4 meses connosco. Então, imagina, ou vêm em setembro e estão desde setembro até janeiro connosco, ou vêm em fevereiro e estão desde fevereiro até julho connosco. E temos estudantes de diferentes pontos da Europa nesse sistema de mobilidade, Erasmus, mobilidade na Europa, entre universidades, entre instituições de ensino superior, fazendo intercâmbio entre estudantes. Isso é muito bom. É muito bom porque os estudantes conhecem outras culturas, aprendem a falar outras línguas, e é muito interessante, inclusivamente, para depois a carreira profissional do estudante quando obter o diploma. Imagina só o quanto de amigos internacionais que você não faz numa empreitada dessa, não é? Eu mesmo, quando vim para Portugal, saí conhecendo gente do mundo inteiro. Tanto pessoas de fora que vivem aqui em Portugal, quanto saí de Portugal para visitar outros lugares na Europa inteira. Explica um pouco como é que funcionam esses convênios do IPCB com outras instituições espalhadas por toda a Europa. Bem, esses convênios surgem especificamente em cada escola. E, portanto, cada escola tem os seus convênios próprios em função da formação que essa escola tem para oferecer. Escola de Saúde tem convênios com os principais hospitais do país. Não é apenas com os hospitais da região, mas tem convênios com os principais hospitais do país. E, portanto, nós temos estudantes nossos que vão fazer o seu estágio em ambiente hospitalar em hospitais de Coimbra, em hospitais do Porto, em hospitais de Aveiro, em hospitais de Lisboa. Depois, no caso da Escola Superior de Artes Aplicadas, temos convênios com conservatórios, temos convênios com casas de espetáculos. No caso da Escola Superior de Tecnologia, nós temos convênios aqui praticamente com todas as empresas da região de Castelo Branco, com todas as empresas industriais, para onde os estudantes vão realizar o seu trabalho de estágio, ter formação em ambiente empresarial. E são muito bem recebidos os estudantes lá, porque têm ajudado a qualificar os nossos estudantes, depois, mais tarde, quando diplomados, têm ajudado a qualificar e a melhorar, digamos, as competências das nossas empresas, do nosso tecido empresarial. E o nosso tecido empresarial está-nos muito grato pela existência do Politécnico aqui em Castelo Branco e por esta relação que existe de grande proximidade. E agora temos mais um desafio, que é tentarmos ligar essas empresas também com empresas das áreas de proveniência, ou das nacionalidades de proveniência dos nossos estudantes internacionais. Quem sabe se não será interessante uma empresa daqui ter contacto com uma empresa do Brasil e o elo de ligação ser um estudante brasileiro que vem para cá estudar e vem cá fazer a sua formação. Esse é um futuro próximo, que estamos a tentar definir um modelo como é que podemos melhorar este relacionamento empresarial entre empresas que estão em continentes diferentes, mas têm algo em comum, que é um estudante internacional, neste caso, um estudante brasileiro. E uma das vantagens aqui da cidade de Castelo Branco é que ela está mesmo no centro de Portugal. Está vendo o mapa aqui? Castelo Branco está bem no meio e tem uma mobilidade fácil para qualquer lugar, de comboio, de autocarro, que é o nosso trem e o nosso ônibus. Não falámos, mas também é muito interessante o apoio social que temos para os estudantes internacionais. Temos refeitórios em todas as escolas. Os refeitórios funcionam à hora do almoço, funcionam à hora do jantar e funcionam também aos fins de semana. Portanto, Castelo Branco tem todas as condições para receber mais estudantes e estamos à nossa espera já em setembro. Se você encontrou a gente aqui pelo YouTube, é sinal de que você está planejando a sua migração para Portugal. Numa relação estudante com estudante, estamos aqui para te ajudar a conectar com as instituições de ensino superior portuguesa. E se você ainda está no início do planejamento, não sabe bem para qual cidade de Portugal você vai preparar a sua imigração, considere incluir Castelo Branco na sua lista de prioridade. É o melhor lugar para se viver, é o melhor lugar para se estudar. Basta olhar para este quadro lindo desta cidade, com tanta luz, com tanta segurança, onde é fácil viver e o Politécnico está cá para receber bem estudantes. Nós preparamos aqui um vídeo que te conta cinco vantagens para escolher a cidade de Castelo Branco para ser a tua nova casa aqui em Portugal. Confere esse material aqui no nosso canal do YouTube. Não deixa de se inscrever, dar o seu like e compartilhar isso com quem mais também quer vir para Portugal. Eu preciso da tua ajuda para fazer a mensagem do Estúdio em Portugal chegar cada vez mais longe. Então é isso. Estou te esperando no próximo vídeo para te apresentar um pouquinho mais da cidade de Castelo Branco. E aí, vamos para o próximo vídeo? Vamos, vamos! Vamos maratonar! Vem com a gente! Ó, estou te esperando lá, hein! Transforme sua vida para a linda geral Estúdio em Portugal